Anitta Morena Anitta Morena Anitta Morena Peço apenas que me dês a tua mão para que eu consiga ser o que sou e eu te darei o calor da minha mão para que tu alcances a plenitude do teu ser quero ser parte do teu destino apenas isso e nada mais do livro Giuseppe Parropilha de Barbosa Lessa com as palavras de Anitta Garivaldi inicio aqui minha apresentação artística na 41ª ciranda cultural de prendas Anitta é uma mulher guerreira forte de fibra e coragem e no Rio Grande do Sul a figura feminina é um elemento singular independentemente de etnia ou classe social enquanto Anitta estava na guerra lutando outras Anittas estavam nas instâncias cuidando da administração do gato cuidando dos filhos sendo mãe sendo esposa sendo pai e peão era ela que rezava pelos vivos e chorava pelos mortos no mundo de hoje a mulher conquistou um espaço todo especial na política na economia nas artes é versátil precisa ser mãe precisa ser filha e precisa ser esposa mas acima de tudo não pode esquecer de ser mulher e gaúcha dando inicio a minha prova oral vou falar sobre a importância da divulgação da cultura gaúcha nas escolas bom no começo podemos citar o projeto do MTG vai à escola um projeto importante onde se cria um vínculo entre a prenda os peões e as crianças porque há um repasse total de cultura você repassa tudo aquilo que você aprendeu dentro do teu CTG e do tradicionalismo dentro do MTG para as crianças às vezes tão afastada da cultura gaúcha sem ter noção nenhuma às vezes de pilxa cria-se um vínculo porque além de você passar a cultura eles te ensinam também o que é a vivência deles além das escolas o próprio CTG que busca prendas e peões às vezes crianças desinteressadas da cultura que são lançadas numa sementinha e depois podem ser qualquer uma de nós aqui concorrentes hoje além disso na tese Barbosa Lessa é citado a importância da divulgação da cultura gaúcha para que futuros que os jovens futuros sejam os que perpetuem a cultura que levem para a frente a cultura então há todo esse vínculo de divulgação dos valores passados da questão da família porque o tradicionalista ele não tem nenhuma prenda aqui sozinha veio a mãe veio o pai veio a avó veio como a minha família está inteira aqui torcendo por mim então a importância é vital não há nem discussões acredito que seria possível ainda melhorar colocando as matérias de cultura gaúcha folclore dentro das escolas públicas e por que não se sabemos tanto da história por que de outros países por que não a nossa é tão comum as crianças saberem inglês saberem português espanhol mas e a cultura tu chega pra dar aula no MTG vai à escola eles não sabem a pelagem de cavalos isso é a coisa mais comum para nós tradicionalistas mas eles não sabem eles não sabem que a prenda por debaixo da saia da nação usa bombachinha então de vital importância a cultura sem discussões nenhuma dando continuidade a minha prova interpretarei de Lisandra Maral Luciano Fagundes e Marcelo Oliveira em homenagem a todas as minhas amigas tradicionalistas que aqui concorrem e que fazem do movimento gaúcho do tradicionalismo uma morada vou cantar a música da morada da morada da morada da morada da morada Venho aos teus olhos sorrindo Chego ao teu corpo morada Por saber que a luz do teu olhar É bem maior que a escuridão Mais nada Vim com o meu mundo inseguro Chego ao teu corpo e mais nada Sem saber que a luz do teu olhar Já nem menti, é bem melhor sorrir por ti Minha morada Se renasci meu rancho Olhando o sol floreir E na hora da ver Volte o campo trazer em si Pequeno mundo aqui Me faça ouvir teu próprio ser Mais nada Minha morada E a cada glória E foi embora A tarde diz Que temos o cérebro Pra afirmar a alma e raiz Imenso meu rancho aqui Que posso ouvir Morada Minha morada Minha morada Se renasci meu rancho Se renasci meu rancho Olhando o sol floreir E na hora da ver Volte o campo Traz em si Pequeno mundo aqui Me faça ouvir teu próprio ser Mais nada E a cada glória E a cada glória E foi embora Se renasci meu rancho Imenso meu rancho aqui E te posso ouvir Morada Minha morada Tenho nada Morada Morada Musical É o tatu com bota no meio? Eu vim pra contar a história De um rato que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda, anda, anda Tu é meu Volte-me a do meio O pato é teu O pato é teu O pato é teu O pato é teu O pato é bicho Manso Nunca morreu a ninguém Só uma brincadinha Na perninha do seu bem Anda, anda, anda Toda nossa moça Bonita Na perna grossa Anda, anda, anda Toda nossa moça Bonita Na perna grossa Eu vim pra contar a história De um pato que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Por esse mundo de Deus Anda, anda, anda Tu é meu Volte-me a do meio O pato é teu Anda, anda, anda Tu é meu Volte-me a do meio O pato é teu 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 Uma valsa, por favor? De novo. Eu ia amar de sempre e sempre além da vida Eu ia amar de muito além do nosso adeus Eu ia amar que a esperança já se unida De que meus lados possam ter os lados três Nem mesmo tempo apagará nossos amores Que floresceram de uma ilusão pedro imansa Quando eu morrer eu viverei nas tuas cores Mas se lembrando em mim a última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres longos que no verso fazem ninho Eu te verei para a glória dos teus aris Onde quase socumbi nos teus carinhos Assim encerro minha participação Na 41ª Ciranda Cultural do Prendas Em nome de Maria Dornelis Agradeço a todas as pessoas que me fizeram estar presentes aqui Pois ela foi a minha grande incentivadora E a todas as minhas concorrentes deixo meu abraço Pois todas nós, fortes e valentes Somos anitas como ano passado Muito obrigada Anitta morena, a pele macia Amante de noite, soldado em dia O filho no braço, o outro fuzil O filho no braço, o outro fuzil A vida floreteira, a pele macia Amante de noite, soldado em dia O filho no braço, o outro fuzil O filho no braço, o outro fuzil O filho no braço, o outro fuzil A CIDADE NO BRASIL